Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. Primeiramente, desculpa pela demora pra fazer esse vídeo, tá? Mas a collab tá praticamente confirmada pelo meu nosso mano 7DS Leaks, tá? E, como vocês estão vendo, uma possível collab com a Takon Taita. Na verdade, eu tenho certeza, tá? O cara normalmente não erra. Ele não erra mesmo. Uma coisa que eu achei super estranho, né? Logo pra falar isso de início, é que no... Essa imagem aqui é simplesmente do anime. A capa ali das... Não tem nada a ver em relação ao Grand Cross, tá? Não vai ser a capa do Grand Cross, por exemplo. Porque não tá os pecados aqui, tá? Então, não tem nada que mostre que realmente vai ser, além da palavra do 7DS Leaks. Não tem um ícone do Eren, não tem ali o Eren SSR, enfim, não tem basicamente nada, sabe? Mas, pela palavra do mano 7DS Leaks, eu acredito que vai ser isso, tá? Mas só fiquei com essa puguinha atrás da orelha aí, em relação a não ter nada no game, no Grand Cross, tá? Não é um vazamento, vazamento. É simplesmente a palavra dele. E tá, vai vir quem? Um novo Eren e um novo Levi, que eu já achei também bem devagar, tá? Cara, dá pra tirar esse Levi e colocar o Armin, velho. Mas teria o Colossal no game, mano, que seria muito da hora. Pelo menos a ult do Colossal, sei lá. O Armin usando um socão do Colossal, qualquer coisa ia ser muito, muito maneiro. A gente já tem o Levi, né? Com a Relíquia, possivelmente ele se torna jogável, ou algo do tipo. Mas aí, perderam a oportunidade de colocar um ótimo personagem que o Armin é bolado com o Colossal, tá? Enfim, é só essa a minha reclamação. Possivelmente o Eren vai vir assim, sem a perninha. Quando a gente colocar ele, SSR, pra UR, aí ele vai ficar completinho de novo. Pelo menos eu acho, né? Enfim, esse aqui é o Eren que falta tomar banho, né? Se eu não me engano. Mas bolado, bolado, eu gostei, tá? O que vocês acham? Eu acho que pode ser que role um modo lendário da nossa Mikasa. É uma coisa certa. Todos vão vir com Relíquias, tá? Todo mundo. Cinco personagens vão ganhar Relíquias, certeza. Os dois novos, não, seis, né? Porque tem o Eren SR, que eu vou mostrar pra vocês, que é o único que eu tenho. Que eu esquipei essa collab, então eu tô bem hypado pra ela, tá? Muitos personagens que eu não tenho um banner só, cara. Então, espero pegar pelo menos três ou dois. Três ou dois eu fico feliz, porque eu só vou investir 600 diamantes, tá? Enfim, galera. Deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acharam? Acharam mais ou menos? Acharam da hora? Tá? Eu, particularmente, curti muito. Eu sabia que ia aceitar a conta, basicamente, tá? No vídeo de próximos banners eu citei isso, eu falei sobre isso. E antes, no vídeo antes que eu também fiz, se eu não me engano, eu sabia que ia ser, tá? Eu sabia mesmo. Eu tava no tempo de voltar, o anime também aí tá com tudo, né? A parte final lá. Nem sei se já acabou, que eu não assisti, mas até que voltaram a assistir. Enfim, eu tava bem hypado pra isso, tá? O que mais me deixa interessado nessa collab é o modo PvE. Tem muita coisa legal, tá? Que dá pra ser explorada. Muitas lutas maneiras, beleza? Ainda não consigo esquecer aquela luta contra o Colossal na muralha. Mano, muito da hora, velho. Não tem muito o que falar, é bem massa. Ainda mais aquele modo de jogo que você tem que ficar disputando dano com os seus parceiros ali, né? Tem, tipo, quatro players batendo no Colossal. E aí, a disputa pra quem vê quem fica em primeiro lugar. Era muito massa esse conteúdo. Tirando outros conteúdos também bem interessantes que teve. E eu espero que voltem, tá? Pelo menos, pelo menos isso. Bora pro game e conversar um pouco mais sobre isso. Bom, meus manos, infelizmente... Quer dizer, agora felizmente, né? Porque a Colossal vai voltar. Eu só tenho esse cara aqui pra mostrar pra vocês, que é o ErenSR. Possivelmente esse Eren vai ser tipo a RAM, tá? Vão dar de graça. Então você vai garantir, pelo menos esse você vai ter, tá ligado? E... E é isso, tá? Ele foi muito interessante no passado. A gente fazia o... Partida de mata-mata com ele, tá? O demônio vermelho. Era bem maneiro, ele batia forte nele. Enfim, esse aqui é o Eren que ainda não se transforma, tá? O que se transforma é o outro. É o Eren verde. Ele já mordia a mão e virava titanzão e tal. Eu, particularmente, não curtia muito essa mecânica, porque a ult dele não causava dano, tá? Mas... Era da horinha de ver, sendo sincero com vocês, tá? Aí, além do Eren, temos um Levi. Aí tem o ErenSR verde, que eu falei pra vocês, que se transforma. E temos a Mikasa. Então, são quatro personagens, tá? Caso você nunca viu essa collab no Grandiscord, você tem quatro personagens. E mais dois novos, que vai ser um novo Eren e um novo Levi. Que vacilaram, vacilaram na minha opinião, tá? Na moral, tinha que ter colocado o Warming Colossal. Enfim, deixa a opinião de vocês. Vocês acham que tem a chance de algum desses personagens de collab ser o próximo LR do game, por exemplo? Sei lá, a Mikasa, o próprio Levi. O que vocês acham? Acho que tem essa possibilidade? Bom, eu acredito que não, tá? Sendo sincero com vocês. No máximo que eles vão ganhar são as relíquias padrão, que todo mundo ganha agora. Todo mundo de collab ganha essas relíquias aqui. Não se preocupe. Não é farmando em feras, tá? Basicamente, vai ter algum conteúdo aqui no game. Bora dar um exemplo. Aqui tem um painelzinho. Vai ter um painel da collab. E aqui vai ter os eventos, que vai ter uns baúzinhos, que você vai garantir o seu... Esses materiais de skin, tá? Basicamente é isso, galera. E aí, com isso, você farma os baúzinhos e mais os itens que são necessários. E faz as relíquias bem tranquilamente, sem precisar farmar fera ou algo do tipo, tá? E é isso, galera. Só pra deixar esse aviso pra vocês. Mais uma vez, desculpem a demora. E pensei bem no que vocês vão fazer, tá? Depois da collab, vai ter mais um banner. E depois desse banner, já vai ter um banner com um festival. Aqueles banners de 900 diamantes. Então, pensa bem no que você vai fazer. Se realmente é isso que você quer. Eu, em relação à minha opinião, tá? Bora lá. Super indico pra quem é mais endgame aí, com 8, 9 milhões de classe de combate. Tentar pegar alguém da collab, porque é uma classe de combate que vai te dar uma força aqui em relação ao teu buff de conta. Mas, né? Se você ainda é aquele tipo de player que ainda tá procurando personagens pra montar um time, pra montar uma compra pra alguma coisa. É melhor, primeiramente, você focar nesse tipo de coisa. E depois pensar no buff de conta, tá? Não adianta você pegar personagens de collab aí. Óbvio, se você for fã, cara, vai ser feliz. Isso vai te motivar a continuar jogando o game. Eu super apoio, tá? Mas, pensando na sua conta, a melhor coisa que você pode fazer é tentar primeiro conseguir fazer tudo no game. Ou, pelo menos, ter os personagens que fazem tudo no game. E, depois, pensar nessas coisas mais pra frente. Tipo, buff de conta e etc, tá? Pelo menos, é assim que eu faço. Foi assim que eu fiz durante a minha jornada aí no Candy Cross. Beleza? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários o que você achou. Achou maneiro? Achou que foi uma M? Queria collab pro outro anime? Cara, eu vou ser sincero. Eu confio no set da SELICS, mas não tem nada, sabe? Não foi um vazamento, vazamento. Basicamente, ele deve ter achado alguma coisinha lá. Ele não tá em casa, pelo menos foi o que ele disse na mensagem anterior. E aí, colocou a foto do anime, né? Da própria temporada ali. E, basicamente, deu um anúncio, tá? Não foi assim, tipo... Ah, eu achei um Eren linkado. Aí, mostrou lá o nome do Eren, do Levi, da Mikasa, tá ligado? Não foi, não foi? Enfim. Sei lá. Então, talvez, pra você que não quer atacar a conta ainda, tem um fio de esperança em 0.1%, porque os outros 99 é do set da SELICS, que o cara normalmente não erra, viu? Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Fui!